Seguindo nossa, me envolveu, se quis me amar Quase te encontrar, me envolveu Quase nos lugares que eu não ganho a boca Na dúvida que eu converso, me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Se eu não me envolveu, se eu não me envolveu Não parese mais notiz Eu estou cantando com o amor O meu evangelho O meu evangelho Ele é um 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 evangelho Mas ele se encontra Não é possível E neste lugar, onde eu viver a graça, é a nossa glória, a gente é o sol, ele importa, eu te amei, meu corpo e meu rei, minha alma e sua alma, a luz e a luz, 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 a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL